E nesse vídeo eu vou te falar tudo o que você precisa para corrigir sua postura e ter um resultado significativo em poucos dias. É isso mesmo que você entendeu. Poucos dias a sua postura já vai mudar. Vou te passar alguns exercícios, algumas dicas que vão fazer esse negócio acontecer. E sabe o que é mais legal? São coisas simples e fáceis de colocar em prática. Olha lá, que postura é essa? Era para quando o Raniel falasse, eu endireitasse a postura e fingisse que estava tudo bem. Mas você entendeu, né? O que acontece? O pulo fica assim no computador, né? Ombro rodado à frente, cifótico. Eu estou sem cadeira aqui, mas se eu estivesse em uma cadeira, estaria com o quadril lá para frente, apoiado só aqui no toque. Essa é uma postura. Como que a gente consegue melhorar isso? Caraca, é fácil, sabia? Você precisa de basicamente duas coisas. A primeira coisa é você alongar bastante esse músculo peitoral. Por quê? Conforme você vai deixando ele encurtado, não que você tenha ele forte, tá? Não confunda força com o encurtamento. Se você fica no computador aqui, ó, como esse ombro vem para frente, ele vai se acostumando a ficar em uma postura mais encurtada. E ele vai ficando mais encurtado. Você já viu aquelas pessoas de lado, você vê que o ombro está lá na frente? Então, isso é um peitoral encurtado. E aí, basicamente, mano, alongamento de peitoral, é isso. Não vou nem inventar moda para você. É só você alongar peitoral. Como que você alonga? Para ter um efeito bacana. Você alonga 20 segundos, descansa 10. Repete isso três vezes. Eu viria aqui, alongaria 20 segundos, descansaria 10. 20 segundos, 10, 20 segundos. Trocaria o braço. Mesma coisa. 20 segundos, papapá, papapá. Então, essa é a primeira coisa que você precisa fazer. Alongar o peitoral. Por quê, Lárcio? Porque aí você vai libertar esse ombro para ir para trás. Agora, pensa comigo. Se o peitoral, quando ele está encurtado, ele puxa o ombro para frente? Se eu fortalecer esses caras que são opostos ao peitoral? Você consegue entender isso? Imagina a linha do peitoral, só que lá nas minhas costas. E aí, eu tenho basicamente toda a musculatura do meio das costas. A gente está falando aí de trapézio transverso, entre outros músculos. Sabe, Raniel, aquele vídeo do posterior de ombro? Se você fizer aquele treino, você já vai ter esse efeito. Porém, eu vou te trazer algumas coisas agora. Você quer ver? Vem cá. Tudo, tudo que você fizer para a parte de trás, o seu ombro, você já vai trabalhar toda a musculatura que vai te deixar com a postura melhor. Tá bom? Vou demonstrar aqui para vocês. E esse exercício, ele está nesse vídeo aí. Está aqui nos cards, ó. O card é aqui ou é aqui? Aponta aí os dois. Ó. É um desses dois. Vem comigo. Se você fizer aqui um crucifixo inverso, você já vai trabalhar esses cards. E aí, tem duas formas de você fazer o crucifixo, né? Tem a primeira forma. Eu lembrei que o Raniel quer que faz com o peso. Tem a primeira forma com a escápula fechada, ó. E com a escápula aberta. O qual você fecha a escápula no final. E esse é o melhor, tá? Para a postura. Outro exercício. Remada. Remada aberta. Você pode fazer ela aqui no banco. Você pode fazer ela curvada. E aí, ela pode ser com barra também. E tem algumas máquinas que você pode usar para isso. A gente tem aqui uma remada. É uma máquina. Aqui, ó. Você está percebendo que os exercícios, eles têm a mesma movimentação de braço? O mesmo vetor, o mesmo ângulo. É a mesma coisa. Claro. Não é a mesma, a mesma coisa. Mas você entendeu, né? Então, ó. Você pode fazer remada também. Você vai estar trabalhando para caramba os músculos que vão puxar o seu alvo para trás. Por isso que, muitas vezes, o simples fato da pessoa começar a fazer exercício, começar a treinar, você é aqui do sol que está foda. Está calor, mano, hoje aqui. Vou ficar aqui, ó. Tipo, poderoso chefão, ó. Hã? Curtinho, hein? E também se inscrever no canal é importante. Você se inscreve no canal, fica por dentro de tudo que está acontecendo, tá? Então, assim, por favor, se inscreva aí no canal. Eu já vou te deixar aqui com a faca e o queijo na mão. Seguinte, posterior de ombro. Tem o vídeo de posterior de ombro. Você precisa fazer esse vídeo inteiro, tá? Todos os exercícios ali. E para costas, você precisa colocar pelo menos três remadas dessas abertas. Pode ser com peso, pode ser máquina, você escolhe. Então, assim, faça isso e, lógico, alonga o seu peitoral. O seu peitoral, se você conseguir alongar ele todo dia, você pode alongar todo dia. Então, assim, ó. Para ficar fácil, alonga o peitoral, três exercícios para posterior de ombro, três para trapézio transverso, meio das costas e seu problema está resolvido. Você vai ver que em questão de poucos dias, poucos dias, você já vai estar com a postura bem melhor. Ó, Academia Bfit, da hora. Academia Bfit, obrigado pela oportunidade. Tamo junto. A gente falou de costas, falou de postura. Tem o dorsal animal aqui embaixo. Então, o programa que eu desenvolvi para isso também. Valeu demais. Até o próximo vídeo.